Gente, hoje nesse vídeo, como vocês já vão ver no título, vamos receber mais ou menos na família. Como vocês podem perceber, vai ser mais uma gatinha, gente. A gente recebeu uma gatinha hoje e a gente comprou várias coisinhas. Tem esse negócio aqui, ó, que gira, tem uma caixinha pra ela entrar, tem isso aqui que é pra ela arranhar e aqui tem uns brinquedinhos, olha, tem esse ratinho, esse aqui também, ó, e tem essa bolinha aqui, ó, que aí ela pode subir aqui em cima, aqui embaixo também tem aqui uns brinquedinhos e aqui tem uma caminha pra ela e um coelhinho pra ela. E ali, gente, tem uma casinha, uma casinha que a gente pegou, que era dos meus brinquedos. Aqui, ó, a gente tirou umas partes e a gente pôs aqui o nome dela e a gente enfeitou. Não ficou muito perfeito, porque a gente não é perfeito, mas a gente colocou essas borboletinhas e essa bolinha aqui, ó, nessa casinha ficou muito fofinha. Agora deixa eu virar a casa de novo. E, gente, tem a caixa de areia também, ó, com esse tapetinho. E daqui a pouco, quando ela chegar, eu mostro mais pra vocês. Subindo aqui para o segundo andar, tem aqui uma porta com uma telinha. pra ela não cair das escadas. Aqui tem uma janela com uma grade e uma tela. E essa casinha aqui não tem nada que ela pode escolher e etc. Aqui não tem grade e tem tela também. E aqui nessa janelinha também tem uma grade e uma tela. Seguindo para o outro quarto aqui, tem o sofá que tá todo protegido. Aqui, do outro lado também, ó. E tem a outra área que ela pode ficar também, que aqui tem a caixa de areia. Tem essa caixinha e tem esse brinquedinho. Tem também esse lugarzinho que ela pode ficar e tem luz. Tem aqui uns brinquedinhos e a caminha ali embaixo. E tem essa casinha aqui, ó. Pra ela ficar e brincar. E aqui tem outra coisa... Outra área grande aqui, com grade e tela. Aqui, ó, também tem uma aqui com grade. E aqui também tem grade. Pessoal, essa é a janela. Chegou agora, hein? Tchau. 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 Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Dá um tchau na aula. E queimora. Tchau. E nós adotamos com a tia Marici. Valeu.